E vamos de Wanderlei e Cardoso, Promessas. Prometo sincero serei, Pois nem mesmo a distância Consegue fazer Eu de ti, meu amor, esquecer. Nesse beijo te juro, querida, Que o meu coração não será de ninguém. Pois eu já te entreguei minha vida, E se algo resta, eu te entrego também. Espere, sorrindo, Que outro beijo te darei. E pra sempre, sempre teu, Então serei. Nesse beijo te juro, querida, Que o meu coração não será. Não será de ninguém, Pois eu já te entreguei Minha vida, E se algo resta, Eu te entrego também. Espere, sorrindo, Que outro beijo te darei. E pra sempre, sempre teu, Então serei. E pra sempre, sempre teu, Então serei. E pra sempre, sempre teu, Então serei.